Cabo Snoop Cabo Snoop Búfalo Sol Eu e o Búfalo Sol já temos um problema Mas pode nos faltar tudo mais Ei, 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 estamos juntos nessa batalha Música é nossa vida Estamos na luta pra conquista Por isso que damos tão na cola Por mais que tudo simpatia E o trabalho sempre em dia Conta mas nunca me estresse Se me curto talvez te curto Se não queres a quem queira De cima para valar Só é que é nossa bandeira Tá mais atrás, mais de cem Só por causa dessa feime Até pode nos faltar que esse Mais mulheres Sempre tem mais mulheres Sempre tem mais mulheres E o búfalo Sol Ale Gustave, ÉOM Ale Gustave, Éọ O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem, 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 tem poder vir Tem, 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 não vai faltar mulher Tem, 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 tem poder vir Tem, 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 não vai faltar mulher